Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mensa Charuto. Depois de um bom tempo, sem fazer nenhum vídeo que trate de um par de charuto e bebida, hoje nós vamos ter um vídeo com esse conteúdo. O vídeo de hoje foi uma sugestão, o par do vídeo de hoje, foi uma sugestão do Marco Aurélio Martins, de Santa Catarina. Eu quero desde já agradecer a você, Marco, pela sugestão em si e pela sua participação desde a primeira hora do projeto Mr. Charuto. Então vamos lá, vamos fumar a sua sugestão hoje com a bebida que você sugeriu. Ele sugeriu para a gente este charuto aqui, que é o La Glória Cubana Série R, junto com uma cerveja, uma cerveja trapista da Bélgica, a Chimé. Então primeiro nós vamos falar do charuto, o charuto está aqui, como eu disse, é o La Glória Cubana Série R ou Série R. Esse charuto aqui é um robusto bem tradicional, tem 4 inches, 0.9 por 52, o ring gauge dele. Ele é um charuto fabricado em, fabricado não, lançado em 1999 na República Dominicana, tem um rapper equatoriano de fumo Sumatra, o Binder é nicaragüense e o Filler é nicaragüense e dominicano. Ele, cadê meu óculos aqui? Ele é um charuto do rapper áspero, ele não, eu não sei se ele vai ter tuxa ou não, se ele tiver vai ser muito pequeno, eu tento fazer uma foto se ele aparecer, mas ele é um rapper que não é aquele rapper encerado, muito oleoso. A gente olhando para ele, vocês podem ver na foto aí, ele é bem, ele não brilha muito e ele tem variações de cor, ele é quase manchado, ele é quase pintadinho e também tem umas marcas um pouco de fabricação, no caso da como foi colado o cap e o acabamento aqui no pé, na cabeça do charuto. Mas nada é que depõe a contra-aparência dele, eu só estou anotando as características dele. Ele tem uma Binder, que aí a Binder eu já não acho a Binder muito legal, é uma Binder de qualidade e tem relevo, tem dourado, as cores são bem vivas, bem vivas, e parece até um pouco umas cores primárias, então eu não sei se é muito, se eu acho ela muito legal ou não. Mas é uma Binder que não é de baixa qualidade, nada disso. Um cheiro bem suave e doce, não dá. Vou dizer um cheiro mesmo de talvez um pouquinho de chocolate com rei, com feno. É, tem um chocolate no fundo, bem agradável o cheiro, bem um cheiro ameno, que não é imponente. No pé se repete também, eu sinto um cheiro mais de coisa seca, de sai o cheiro do chocolate que eu senti, e está entrando aqui um cheiro só, ficando só o cheiro da folha mesmo. Então eu vou cortá-lo, vamos ver. Parece um pouco apertado, eu vou dar um outro corte aqui, porque eu acho que está um pouco apertado demais. Agora provavelmente vai ficar legal. Hum, ótimo. E vamos acendê-lo e ver o que que esse charuto nos oferece. Acho que eu fiquei com um pouco de fuma nos lábios, agora saiu. Eu quero pedir que assine o canal, se ainda não assinou, compartilhe o vídeo, deixe o like. Todas essas ações que parecem simples, que não contam, são importantes para a visibilidade do canal. Sempre ajuda a ter novos membros e a principalmente compartilhar a informação, o conteúdo que eu coloco aqui no canal. Que essa é a ideia do canal. Então não deixem de participar desse jeito também, por favor. Vamos ver aqui o que que o La Glória Cubana Série R tem para a gente. Fluxo bem legal, muito doce, logo de cara. Até parece que tem alguma... Foi aplicada alguma doçura no wrapper, mas não foi. Eu sei que não, mas um sabor doce incrível. Ele não queimou legal aqui, nessa parte de baixo. Só um pequeno corrigido aqui, acho que vai ficar legal agora. Olha, não é uma... é muito doce, continua muito doce. Não é uma fumaça super leve, cremosa. É uma fumaça mais pesada. E eu só senti pimenta no retro-rail. Então, talvez mais uma agressividade. Não dá nem para falar que é pimenta. Talvez mais uma agressividade da fumaça no meu nariz mesmo. Agora, um sabor, além do doce, um sabor de madeira. Mas nada muito proeminente. Um sabor bem básico, eu vou dizer. Agora, a doçura é incrível a doçura dele. Doçura nos lábios. É impressionante. E é isso. É uma madeira... E nem pimenta dá para dizer que eu estou sentindo agora. Mas a pimenta foi mesmo a agressividade do retro-rail. Talvez eu soltei demais, alguma coisa assim. É um gosto plano de madeira doce. Vamos deixá-lo queimar um pouco mais. E vamos voltar para falar do outro elemento do nosso par hoje, que é a cerveja. Tem cinco minutos que eu estou fumando, não mais do que isso. E antes de falar da cerveja, deixa eu só dar um update em relação aos sabores do charuto. Continua extremamente doce, mas é uma doçura que fica nos lábios, mais até do que no paladar. E no paladar eu estou sentindo bastante madeira com uma quantidade de terra, até pequena, mas muito pesada. Muito evidente ali, para a par com a madeira. E vamos dizer, mas bastante fumaça e num bode de médio para alto. Não está um bode muito leve, muito suave, como estava mais no início. Mas vamos falar da cerveja agora, né? A cerveja sugerida pelo Marco é essa aqui. É a Chimé Blue Cap. Essa cerveja, deixa eu abri-la primeiro e a gente vai falando enquanto eu vou me servindo aqui. Eu até vou usar o copo original da Chimé. Eu já falei aqui num outro vídeo também que eu fiz com bebidas, que aqui em casa a gente usa uma... A gente tem uma coleção de copos aqui, de copos diferentes, copos que não são aquele copo adequado para aquela bebida. E a gente acaba curtindo muito usar esses copos. São copos, alguns são bem antigos mesmo, outros são bem coloridos, formatos estranhos e tudo. Mas aqui, para fazer esse review aqui, eu optei a usar o copo mesmo da Chimé, o copo tradicional. Então, eu já estou fugindo a regra aqui num outro aspecto, então eu não quis fugir a regra no copo utilizado, né? Então vamos lá. Olha, essa cerveja, gente, ela é... Eu tenho uma história pessoal com ela, mais ou menos, que eu queria compartilhar com vocês antes de tomá-la. Ela foi essa... Foi a primeira... Quando eu tomei essa cerveja, foi a primeira vez que eu consegui perceber aquelas camadas de sabores que eu falo tão recorrentemente aqui durante os vídeos. E essa presença de camadas de sabor significa complexidade. Então, essa cerveja, para mim, foi a materialização desse conceito de complexidade de camadas de sabor. Isso foi há décadas atrás. Eu morava no Brasil ainda, eu nem fumava charuto. Já tinha fumado, mas não fumava, assim, regularmente. E foi, a tomar essa cerveja aconteceu concomitantemente com a descoberta de um livro que foi lançado no Brasil no final dos anos 80, começo dos anos 90. Um livro muito bonito, de um escritor francês, capa dura, com um desenho gráfico maravilhoso. Eu estava começando a mexer com essas coisas, fiquei muito atraído por isso também. Mas, esse livro, ele, conhecendo esse livro, lendo esse livro, eu tive condição de começar a entender o que é sentir gosto. Começar a realizar o que eu poderia fazer com todos aqueles cheiros e sabores que eu sentia e que não tinham muita utilidade para mim. Normalmente, eu era só taxado de chato. Ah, está sentindo o gosto disso, imagina, que bobagem, não está cheirando nada disso. Quando eu li esse livro, eu comecei a ver um sentido para aquilo que eu sentia. Esse livro é um livro chamado, este livro se chama Fisiologia do Gosto. É um livro francês, escrito por um escritor francês, chamado Brilard Savarraim. Desculpe aí se eu não estiver pronunciando o nome legal dele. Mas ele, o Brilard Savarraim, era um advogado francês, ali na passagem do século XVIII para o século XIX. E ele, além de ser um advogado, ele era médico também. E ele estudou muito a parte de química. Daí o título do livro e o tema do livro, Fisiologia do Gosto. Então, para mim, foi uma grande descoberta. E eu até sugiro a vocês que, caso se interessem por esse tipo de literatura, de informação, procurem por esse livro. Eu sei que tem ele online, tem ele em português, inglês, francês e tudo. Vocês podem adquirir uma cópia online, não sei como que pode fazer, mas vale a pena. Eu indico a leitura. Foi uma leitura, para mim, muito importante. Mas, então, tudo isso, a Chimé me ajudou a achar isso. Bom, primeiro, o cheiro é aquele cheiro tradicional das trapistas, aquele cheiro de yeast, de fermento, de pão, de trigo, de cereais. De trigo, não. E muito doce, é um cheiro espetacular. Quem não conhece também, não perca a oportunidade de tomar essa cerveja. E eu lembro de ter sentido um cheiro, um sabor de figo, um cheiro de figo, que eu sinto, às vezes, quando eu tomo essa cerveja de novo. Agora, eu não estou sentindo, talvez, pela presença do charuto tão próximo aqui. Ela é muito... Ela ocupa todo o paladar aqui. E vem com um sabor... Primeiro, o álcool. Ela tem um percentual de álcool grande. Eu nem vou fumar. Deixa eu sentir mais os sabores dela. É um sabor de fruta mesmo. De fruta escura. E também, o gás dela limpa o paladar. E, no final, ela é um pouquinho amarga. É muito leve o amargor dela. Mas que vem com um tostado, que preenche muito. Faz a gente salivar o tempo inteiro. É uma cerveja que é muito cara para mim. E eu quero também... Deixa eu só dar uma puxada aqui e ver o que acontece no sabor. A doçura do rapper nos lábios com a doçura da cerveja no paladar deu uma combinação interessante de duas doçuras. Mas são diferentes. Essa doçura do rapper é uma doçura menos interessante, mais aguada, eu vou dizer, mais açucarada. E a doçura da cerveja não. É uma doçura muito mais complexa, mais presente, que toma mesmo o paladar da gente de assalto. E o tostado não vem, a pimenta zero. Ficou mesmo a terra no final, suplantando a doçura da cerveja. Tem uma frase do Brilá Savarán que eu queria falar para vocês, que eu conheci ela em inglês, então eu vou falar em inglês. Que é o seguinte, que é a dessert without cheese is a beauty with only one eye. Que quer dizer mais ou menos que uma sobremesa sem queijo é como uma bela com um olho só. Aí vocês podem até pensar num belo também, porque a frase não é sobre gêneros, é sobre a atração, que é a beleza, o poder de atração da beleza. Então o gênero tanto faz, mas é legal também essa frase, porque existe um queijo francês, que o tipo do queijo é Brilá Savarán. Então a importância dele chegou a esse ponto e a conexão da frase com o queijo. Mas vamos continuar aqui tomando a cerveja e fumando o charuto, para a gente ir mais longe dentro desse vídeo. Eu estou aqui já terminando o primeiro terço do charuto e eu estou me relacionando com os dois da seguinte maneira. Eu estou preferindo tomar um gole da cerveja e fumar o charuto logo depois. Por quê? Porque essa cerveja tem no final, como eu disse, um sabor de tostado ali do malte, quase amargo. Que está combinando, para o meu gosto, pelo menos de uma maneira mais legal, com o sabor de terra do finish desse charuto. A doçura do charuto está aquela doçura meio açucarada do wrapper, que na verdade me incomoda um pouco. Mas a doçura da cerveja é uma doçura muito mais complexa, muito mais interessante de sentir, junto com as outras coisas que ela tem, das frutas e tudo mais. Mas esse tostado com a terra do charuto está dando uma combinação interessante. Eu acho que a doçura, como eu estava falando, me perdi, a doçura meio que se eu faço o contrário, se eu fumo primeiro e tomo logo em seguida, essa doçura mata a doçura da cerveja. Então essa ordem, para mim, está sendo a ordem mais legal. Eu estou fumando mais do que bebendo e então na hora que eu, sempre que eu dou um gole na cerveja, aí eu aproveito para combinar os dois de fato e ter o que eu acho mais legal. Essa cerveja é muito agradável. Vocês podem ver aí na foto agora a cinza do charuto, uma cinza impecável, a linha de queima também, sem nenhuma, precisar de nenhum reparo, quase que afiada, né? De tão sharp que ela está. Eu não estou vendo o tosto nela, vamos ver se na foto ampliada eles aparecem, que olhando aqui eu não percebi, tá? O bode dele está um pouco mais alto agora, mas aquela terra diminuiu, tá? A madeira que está sendo mais evidente e está até combinando melhor os dois ao mesmo tempo. Mas, talvez, casando um pouco melhor agora. Mas vamos lá, vamos ver as alterações do charuto, as coisas vão mudando com o tempo, né? A pimenta, aquela agressividade, desapareceu por completo, não tem mais nada parecido com aquilo. E só mesmo esse gosto de madeira. E ele está também agora, tem a doçura do lábio, mas tem uma doçura dele também, das frutas, da ameixa, uma coisa que está... Parece que a doçura... Por eu estar fumando, e o meu lábio está encostando muito no wrapper, parece que essa doçura está se dissolvendo. E eu estou sentindo uma doçura um pouco mais agradável na fumaça. Mas ela perde para a doçura da cerveja, sem dúvida nenhuma. E aquele amargo que tem no final da cerveja ainda continua presente, provavelmente vai continuar, não está sendo ofuscado pelo finish do charuto. Então, está indo nessa forma aí, nesse lado a lado aí que está acontecendo. Bom, eu quero falar um pouco desse charuto, do Lá Glória Cubana, porque ele é mais um charuto feito pelo Ernesto Pérez Carrillo. Esse... é legal falar um pouco do que que... De um pouquinho que eu falei no vídeo do Pledge, que eu vou colocar o card aqui, se você quiser saber mais detalhes, assista esse vídeo do Pledge, que você vai saber sobre o Ernesto Pérez Carrillo. Mas para continuar nesse aqui, eu quero me remeter a algumas coisas que eu disse no vídeo do Pledge. O Ernesto Pérez Carrillo teve lá na sua carreira, lá na sua trajetória como a Blender de charutos. Ele apareceu no final dos... no início dos anos 90, com o Lá Glória Cubana, mas não o Série R, com o Lá Glória Cubana Simples. E ele foi entrevistado para Cigarro Aficionado, e aí ele conseguiu bastante público, bastante... foi... se colocou em evidência através dessa entrevista para a revista, e o Lá Glória Cubana se destacava dos outros charutos por ter incorporado aos fumos dominicanos folhas de fumo da Nicarágua. E esse sucesso foi tão grande que a General Cigars adquiriu a fábrica El Crédito do Ernesto Pérez Carrillo. E o Ernesto Pérez Carrillo continuou... foi ele também, como um profissional, se juntou a General Cigars e continuou fazendo blends para a Lá Glória Cubana, para a linha Lá Glória Cubana. E o primeiro blend que ele fez já sob as asas da General Cigars foi o Lá Glória Cubana Série R. Hoje, existem algumas versões do Lá Glória Cubana, além da Série R. É a Série N, existe o Black, e existe também o Esteli, que é um puro nicaragüense. Sendo que os outros levam sempre também fumos da República Dominicana. E o que diferencia o Série R, o primeiro Série R, do Lá Glória Cubana sem séries, vamos dizer assim, é que as folhas nicaragüenses que foram adicionadas ao original eram folhas que não eram Ligero. E no Série R, ele adicionou folhas Ligero. Então, em teoria, esse charuto é para ser um charuto com bórez bem mais alto e também, em teoria, ele vai ter um pouco mais de strength, quer dizer, de nicotina, do que o Lá Glória Cubana da série original. Não tem série, simplesmente chama-se, ele é chamado de Lá Glória Cubana. Então, eu não sei se a gente vai conseguir verificar essa diferença aqui. Uma outra característica também do Lá Glória Cubana Série R é que ele foi o primeiro charuto a ter o Wingate 60. Isso atendendo mais uma vez, ou buscando atender a necessidade do mercado americano, que naquela época estava sedenta por novidades e por charutos que fossem maiores, por isso que o americano é muito consumista. Ele gosta de tomar refrigerante nos copos enormes. Ele gosta de pipoca em verdadeiros baldes de pipoca. E assim sucessivamente. Então, por que ele agiria diferente quando consumia no charuto? Então, a indústria, pensando nisso, fez o charuto de Wingate 60. E o Ernesto Pérez Carrillo, dentro da General Cigars, foi por esse caminho, criando o Lá Glória Cubana Série R no Wingate de 60. Eu estou aqui na metade, ele está queimando um pouco torto, mas eu não acredito que eu tenha que fazer nenhum retoque. E agora, um pouco depois da cerveja, eu senti bem o sabor da doçura. Está havendo um casamento de doçuras aqui. Está indo legal, está indo bem legal. Vou dar uma puxada bem próxima aqui, para ver se eu consigo equilibrar essa queima torta, só puxando bem devagar e com uma intensidade baixa. Eu sei que essas escolhas do Ernesto Pérez Carrillo fizeram do Série R um sucesso tal qual o sucesso que ele obteve no Lá Glória Cubana, quando ele ainda era o detentor dessa marca. Esse charuto, ele é, esse Série R, é conhecido como o primeiro charuto boutique aqui nos Estados Unidos. Eu acho que, se a gente for pensar com os olhos de hoje, ele não seria um boutique, mas lá no começo dos anos 2000, final dos anos 90, o mercado era completamente diferente, as opções eram muito menores, a variedade e a própria exigência do mercado era menor do que hoje. Hoje, para ser um boutique, o charuto tem que oferecer algumas coisas bem diferentes dos seus concorrentes, mas numa perspectiva diferente daquela, final dos anos 90, dos anos 2000. Tanto que esse, só de ter incorporado um lirreiro e ter começado com o Ring Gate 60, foi considerado um charuto boutique. E hoje em dia, ele ainda tem essa aura em torno dele, mas muito pela insistência, vamos dizer assim, da General Cigars, que cultua esse charuto, ainda como um charuto diferente, um charuto único, um charuto que traz alguma novidade. E eles fazem isso até no site deles. Se você entrar no charuto, no site da La Glória Cubana, em determinado ponto, lá eu não me lembro onde, você consegue se tornar um membro da Sociedade La Glória Cubana. Eu não me lembro o nome exatamente como que é, mas tudo bem, tem lá um nome que vocês podem entrar e vocês fazem parte lá de um... É tipo um Facebook, só sobre a La Glória Cubana. O pessoal posta fotos e comentários e tudo mais, gira em torno da linha La Glória Cubana. É interessante e, ao mesmo tempo, meio limitado, mas eu acho que vale a pena se vocês tiverem interesse, gostarem de fato, vale a pena. Hoje em dia, quem a coordena, quem cuida da fabricação, da manutenção, da qualidade, da expansão da linha La Glória Cubana dentro da General Cigars, não é mais o Ernesto Pérez Carrillo, que agora ele tem a sua própria empresa, é um funcionário da General Cigars, chamado Yuri Gillen. Então, também, se alguém quiser saber mais alguma coisa, fica esse dado aí. E, em termos de combinação, está bem aquilo que eu falei, esses últimos, a Dross, mantiveram dentro da mesma história. Eu vou até dar um retoque aqui, mas eu não vou ocupar o charuto, a construção do charuto, e sim, a minha... Falando demais aqui, eu não estou dando a atenção necessária ao charuto. Então, não tomem esse retoque aqui como uma falha de construção. Uma falha do fumante. O charuto continua com o bode, ali, médio, médio, full. Talvez mais para full do que para médio. Acabei de bater a cinza aqui antes de dar essa puxada. E a cerveja também é combinação, então continua exatamente como eu disse, não está tendo nenhuma alteração. Eu não estou percebendo nenhuma transição no charuto até agora. O que eu quero agora é tirar a band com vocês. Vamos ver como que ela... Ela está super solta, que eu acho que nem canivete eu vou precisar hoje. Está saindo fácil, fácil. E também sem causar nenhum dano ao rapper. É uma band, como eu disse, ela tem uma qualidade gráfica, o papel é legal, bastante dourado. Vocês podem ver aí na foto. Mas é só uma questão de preferência. Eu não acho ela uma band muito bonita. Não é uma band que me agrade demais. Ao contrário da cerveja que me agrada muito. É uma espuma muito bonita, é uma espuma densa, é uma espuma, e ao mesmo tempo leve. Ela é muito compacta, mas na hora que você bebe, ela é uma espuma agradável. E na hora que eu estou tomando a cerveja, eu gosto sempre de tentar puxar um pouco o ar pelo nariz também. Porque aí eu sinto todos os aromas, todo o sabor que essa cerveja tem, toda a complexidade da cerveja. Essas camadas de doçura, diferentes doçuras que ela tem, o tostado e um pouco do amargo, e o whist, o fermento, que é aquela coisa mais de panificação. Fica muito legal essa tomar tentando cheirá-la ao mesmo tempo. O hábito de dar um double puff, mas que não é definitivamente necessário aqui. E a doçura do rapper está diminuindo, está quase acabando, está muito legal. Estou gostando muito do fato de ela estar se perdendo aí para deixar essa combinação do sábado, deixar a doçura da cerveja aparecer mais. E o que eu venho sentindo do charuto é aquilo mesmo. É uma terra e uma madeira aqui e ali, dependendo da presença da cerveja. A cerveja está... o perfil da cerveja está tomando conta do meu palato mais do que o charuto. E eu imaginei que talvez não acontecesse isso pelas folhas de Heró, pela intensidade dos sabores que tem no charuto. da terra, são sabores que são sabores mais naturalmente, mais pesados, mais presentes. Mas a cerveja está conseguindo suplantar esses sabores para mim. Imediatamente antes desse draw, eu tinha tomado um gole da cerveja. E eu senti um sabor que é muito comum a essa cerveja, facilmente perceptível, que eu não estava sentindo antes, que é um sabor aqui, eles chamam de um sabor medicinal. Mas tem um termo técnico que é o fenólico. Eu não sei em português se seria fenólico, mas é um sabor, daí, ligar, que está muito próximo daquele sabor que a gente sente no finish dos whiskies, smokers, né, defumados. Aí no Brasil a gente quer chamar de trufado, né, não sei, ou trufado, talvez. Eu não sei nem o termo como que é, desculpem aí a minha falha nesse ponto. Mas é, aqui a gente chama de smokers, smokers malt, normalmente, são os de Ayla, lá na Escócia. E é um sabor que também, aqui o pessoal brinca, que é sabor de band-aid, tá? De, então, mas tem, e é engraçado que tem uma referência como esse. Você cheirar um band-aid lembra um pouco isso também. É um sabor de medicinal, mais ou menos, aí, a característica dele, né, o gênero dele, aí, seria medicinal. E eu estou sentindo agora, no finish da cerveja, mesmo com a presença do charuto, que esse charuto talvez também tenha, esteja agora, com sabor de tostado. Então, esses dois sabores estão casando e dando um pouco essa distinção para o sabor fenólico da cerveja. O que está também mostrando a riqueza da cerveja, mostrando todas aquelas camadas que eu mencionei logo no início. É, definitivamente, uma combinação muito complexa que você tem que atentar para cada detalhe aí que vem no sabor. E é engraçado que eu não estou sentindo nenhuma estimulação na minha língua em determinada região. É uma sensação, uma percepção que acontece quase que globalmente. É uma coisa mais do blend. Eu não tenho muita essa percepção do que acontece na minha língua com bebida e comida, mas mais com a fumaça. Então, eu não sei comparar os dois. Então, eu vou dizer essa falta, que não é nenhum erro, nenhuma crítica ao charuto, essa falta de tocar mais essa ou aquela região da língua. Mas agora surgiu esse fenólico na combinação dos dois aqui. Então, agora eu quero falar um pouco da cerveja. Essa cerveja, o Chimé, ela é a cerveja mais... Eu acredito que seja a mais conhecida das cervejas trapistas, a mais famosa, pelo menos, certamente, é a Chimé. Ela é feita pelos monges trapistas, a Bel começou a ser feita pelos monges trapistas, hoje em dia continua sendo feita exclusivamente pelos monges trapistas, mas isso começou na Idade Média. E essa Chimé é bem mais recente, mas se mantém aí sob a produção dos monges. Tem uma série de características que elas têm que atender para ser uma cerveja trapista, tem que ser a... Não pode ter fins lucrativos, tem que ter vários outros elementos, até falam que os monges têm que trabalhar rezando para fazer a cerveja e tudo. E, para mim, é a minha cerveja preferida, são as cervejas trapistas. Essa Chimé, ela é feita, hoje em dia, em cinco versões diferentes. É essa, a Blue Cap, tem a vermelha, a branca, tem a dourada e tem uma que se chama Barrel... Reserve Barrel Fermented, quer dizer, uma cerveja especial, uma cerveja de fermentação em barris, uma coisa mais delicada ali, um processo mais longo. Essa azul é a mais alcoólica delas, o ABV dela é de 9%, e a gente, tomando ela aqui, a gente vai sentindo o álcool mesmo e a presença do álcool, o peso do álcool, como se fosse o strength do charuto, que é a nicotina. Então, ela é uma cerveja aí de body médio para full, com o strength, que seria o álcool nesse caso, eu repito, um pouco mais acentuado do que outras cervejas em geral. Para vocês terem uma ideia, uma cerveja tipo a Budweiser, se eu não me falo a memória, ela é 4.5, então ela é quase, ela é o dobro da Budweiser. Se ela for um pouquinho mais, ela tem um ABV um pouco maior, de 4.5, pode ser 5.2, eu não estou lembrando exatamente o número, ela é quase o dobro da Budweiser. Então, isso ajuda a gente a ter uma outra dimensão aí da bebida quando a gente está com ela dentro da nossa boca. E quando engole, quando consome também, né, tem o efeito do álcool que acontece. Essa azul, a versão azul, ela foi lançada em 1948 para a celebração do Natal daquele ano. Os monges se organizaram de tal forma a criá-la para esse evento aí de Natal. Ela é uma cerveja para ser bebida em torno de 50 graus Fahrenheit de temperatura, o que dá aí, então, mais ou menos 10, 12 graus centígrados. Eu não tomo desse jeito, eu não faço dessa forma, né. Desculpem os conessés, me desculpem aí quem toma cerveja de forma mais criteriosa, mas eu sou um herético nesse ponto. Eu gosto de cerveja gelada. Então, eu não obedeço, até por isso que eu resolvi tomar nesse copo para manter pelo menos o lado do copo aí dentro das normas, dentro do que é tido como correto pelos conhecedores de cerveja. E, evidentemente, eles sabem o que eles estão falando, é uma coisa a ser respeitada. Mas eu gosto, às vezes, de cometer aí algumas idiosincrateiras, minhas idiosincrasias, e exercê-las de uma forma tranquila. Então, eu gosto dela mais gelada e, certamente, eu perco alguns sabores por estar tomando ela tão gelada desse jeito. Mas é uma questão de preferência. Tal qual no charuto não existe regra, eu acredito que na cerveja também não deu a existir nenhuma regra. E, tal qual o charuto, essa cerveja se presta muito bem a ser guardada. Mas você comprar uma caixa e deixar ela descansando lá na sua... a dispensa, no seu porão, onde quer que seja, é muito legal para ela também. Ela envelhece muito bem e você tem a complexidade, você tem a amálgama dos sabores ainda mais presente depois de um período de guarda tal qual o charuto. Isso aproxima do charuto. E mais uma curiosidade é que a chimé, o mosteiro de chimé, também produz queijos. E aí a gente volta a relacioná-los com o Brilá-Savarram que eu falei no início, que também tem os queijos. E eu queria colocar aqui agora, que eu devia ter colocado antes, mas eu me esqueci, uma foto do... não é uma foto, é uma foto de uma sacola de compras onde tem uma gravura de bico de pena da pessoa, do rosto do Brilá-Savarram. Vocês podem ver aí agora que ele até se tornou aí uma figura pop no consumo da imagem dele chegou a esse ponto aí. Então é um cara bem importante aí na história da gastronomia, dos sabores, do epicurismo. Não deixem de ler o livro se vocês tiverem a oportunidade. Eu vou me dar ao luxo aqui de tomar uma segunda cerveja enquanto eu faço essa última parte do vídeo. Até porque essa cerveja é realmente uma cerveja que me interessa muito em termos de sabor. E ela é uma... como eu disse, é uma cerveja que eu tenho quase que um carinho por ela e está me lembrando muito uma época de grandes descobertas para mim da minha vida quando eu era bem mais novo e estava procurando caminhos aí para... caminhos pessoais, né? De conhecimento e tudo mais. Então, do livro do Brilá-Savarram e tudo mais. Então, eu tenho uma outra garrafa e vou tomá-la aqui também para terminar o vídeo e depois eu até vou editando o vídeo terminando a cerveja. Quem segue o canal há mais tempo sabe que formar pares e beber e fumar bebendo uma bebida alcoólica em busca de novos sabores não é a coisa que mais me interessa. Eu sou meio que... eu vou ir mais para o lado do purismo. Eu prefiro fumar o charuto tomando água para sentir os sabores mesmo daquele tabaco e principalmente daquela receita tentar entender o que o blender se propôs e ver se eu consigo alcançar aquela ideia dele ou não. Mas eu também não posso dizer que isso é uma coisa errada que é uma coisa que não é legal de ser feita. Na minha opinião o cigarro o cigarro prescinde de uma bebida alcoólica de uma combinação qualquer de sabores, mas se você gosta se você acha que o mais legal é fumar um charuto tomando um whisky um rum tomando a Coca-Cola o que quer que seja é por aí o seu sua satisfação é o que importa você atingir o seu objetivo. Como eu disse eu era uma quando eu tomei pela primeira vez eu estava exatamente nessa procura e o caminho que eu encontrei a organização que mais me satisfez foi fumar com água e sentir os sabores isolados do tabaco. Mas eu também não posso deixar de dizer que fazendo esses vídeos eu acabo perdendo essa ideia perdendo a parte preconceituosa dessa minha ideia purista porque o charuto tem que ser fumado com água. e nos vídeos que eu fiz aqui formando esses pares eu queria destacar dois que mudaram a minha percepção ou não vou dizer que mudaram mas acrescentaram novos elementos que eu não considerava antes. Um desses elementos que é a bebida nos dois casos é a bebida o elemento foi o chá eu tinha uma quando eu tomo muito café e eu tomo café sem açúcar então eu gosto daquele sabor pesado amargo terroso do café eu sempre achava o chá muito leve muito de bode muito baixo e tudo mas eu fiz o vídeo que foi o Luiz eu estou Luiz eu não me lembro desculpe eu não lembro o seu nome inteiro tá Luiz me desculpe mas o seu a sua sugestão foi ótima porque eu acabei incorporando chás na minha rotina então eu trabalho principalmente agora nessa época de pandemia eu trabalho aqui em casa eu fico no computador tomando café então às vezes eu tomo chá e é muito agradável eu tenho que confessar que eu não fumei muitas vezes tomando chá depois que eu fiz aquele vídeo mas o chá passou a ser uma passou a ser mais constante do que era anteriormente e foi por causa do vídeo então foi uma coisa que eu consegui colocar aí foi um ganho que eu consegui através desses vídeos e um outro foi o vinho do Porto que eu me lembro bem foi uma sugestão do Ricardo Zampieri e eu não tomo vinho nunca e o vinho do Porto acabou sendo uma não vou dizer frequente mas aconteceu de algumas vezes eu tomar vinho fumando um charuto porque eu também obviamente eu também fumo tomando alguma bebida alcoólica mas não com essa proposta de conhecer o charuto de sentir os sabores do charuto até porque a interferência de um com o outro compromete esse princípio mais purista que eu tenho mas o que não me interessa muito é esse novo sabor que vem ou novos sabores que vem da combinação dos dois mas o vinho do Porto quando eu estou bebendo e fumando sem essa intenção de procurar sabores e tudo mais já que é uma coisa que não me interessa o vinho do Porto normalmente caso muito bem com charutos de full body charutos bem fortes charutos bem a capa maduro e com folhas de herero parecidos com esse charuto aqui então esse charuto também pode ir muito bem com o vinho do Porto é uma sugestão se você quiser tentar isso talvez seja uma combinação legal também agora eu queria falar um pouco dessa de como eu vejo essa combinação aqui como que eu vejo essa essa ideia de se casar bebidas em geral com charutos existe uma 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 teoria a respeito dessas combinações que normalmente eles têm três parâmetros para isso seria o parâmetro de complementar de complementação um elemento complementando o outro o outro seria de contraste os dois elementos se chocam e você se beneficia desse choque um terceiro seria de acentuação de evidenciamento de um elemento evidenciando algum caráter alguma nuance do outro elemento eu vou confessar para vocês que eu não tenho a menor capacidade de fumar e beber sob esses parâmetros de avaliar sobre esses critérios e para mim o que acontece é que esses três critérios acontecem ao mesmo tempo eles se apresentam ali num draw eu sinto uma complementação no outro eu sinto contraste no outro eu sinto acentuação de um sabor de um elemento ou do outro elemento então eu não tenho essa habilidade esse conhecimento essa experiência para isso então para mim fica que acaba sendo que essa combinação me dá um pouco de tudo então eu não sei se eu estou indo contra os preceitos da 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 os preceitos da combinação das combinações ou se é uma limitação minha e para ser bem sincero eu não me interesso muito em responder essa pergunta eu prefiro mesmo ficar com o meu purismo com a minha limitação de fumar o charuto e descobrir o que o charuto tem mas como eu disse do outro lado fumar e beber ao mesmo tempo é casa muito bem com algumas outras situações com mais gente ou então fazendo um vídeo e tudo é uma oportunidade de ficar livre aí de alguns preconceitos de algum purismo que certamente limita a minha experiência e limita a o que eu posso levar da da combinação ou da experiência de fumar e beber afinal beber fumar comer são formas de estimular o palato formas de sentir sabor e de evoluir aí nessa busca de prazeres sensoriais esse finalzinho aqui do vídeo ficou meio teórico ficou meio levado eu acabei levando aí pro lado muito das ideias de pouca informação prática objetiva do que que tá acontecendo mas nesse ponto aqui o charuto tá com o bolo bem mais alto do que tava antes eu não vou dizer que ele suplanta a cerveja mas agora ele se equiparou a cerveja e a os sabores o resultado desse pareamento dos dois que é uma palavra que eu gosto muito que eu chamo esse vídeo de parear é uma 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 sensação da doçura da cerveja vindo com a terra e a madeira porque agora a madeira do charuto é o sabor predominante então tem todas aquelas nuances da cerveja que eu não vou repeti-las mas que acontecem o tempo todo aquela doçura do rapper desaparecer por completo que é muito bem-vindo pra mim essa alteração e o resultado o sabor final é uma madeira vindo do charuto com a doçura das frutas e do eu vou chamar de figo porque é uma coisa que me chama atenção da cerveja muito agravável muito a muito bem-vinda aqui essa essa combinação pra mim então eu quero pedir pra vocês que deixem um like também no vídeo e assine o canal se você ainda não assinou até a semana que vem e fumem bem tchau 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 tchau